Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Eu sou um remanescente do século XX com muito orgulho Aliás, eu sou mais do que um remanescente Eu sou um sobrevivente do século XX Porque o século XX foi realmente um século muito louco Como parece que esse século XXI também promete ser Mas o que eu quero comentar aqui É o modo como a gente se refere ao tempo Por exemplo, enquanto a gente estava no século XX A gente se referia às décadas do próprio século XX Como a década de 60, a década de 70 A partir do momento que a gente passou para o século XXI Eu notei que se começou a dizer coisas do tipo A década de 1970 Ou então, os anos 70 do século XX Antes a gente dizia simplesmente os anos 70 Todo mundo sabia que era do século XX E quando a gente dizia século passado A gente estava se referindo ao século XIX Hoje, com apenas 18 anos deste século XXI Muita gente diz Os anos 70 do século passado O que parece assim que faz muito tempo E de fato, o modo como a gente se refere ao tempo Muda conforme o próprio tempo passa Para vocês terem uma ideia Até mais ou menos a década de 30 do século passado Ou seja, até a década de 1930 As pessoas se referiam ao ano A partir da centena Então, por exemplo, o ano de 1932 As pessoas diziam 932 Por exemplo, 25 de abril de 932 Isso por quê? Porque até então, o século XIX Ou seja, os anos 1800 Ainda não estavam muito longe Então as pessoas tinham a necessidade De frisar que se tratava dos anos 1900 Por uma questão de simplicidade Elas diziam simplesmente 900 A partir da década de 40 do século XX Passou-se a simplificar Então as pessoas passaram a se referir Ao ano de 1945, por exemplo Simplesmente como 45 25 de abril de 45 E isso foi assim até o finalzinho do século XX Então nós tivemos até o dia 31 de dezembro de 1999 Nós dizíamos 31 de dezembro de 1999 A partir do momento que a gente virou o século E também o milênio A gente voltou a se referir aos séculos Com os milhares Então é 2001, 2002, 2018 Se bem que tem gente que já está começando A se referir aos novos anos Só pelas dezenas Então eu já vi gente dizer Dia 27 de maio de 18 Por exemplo Ou se referir à Copa do Mundo de 22 Então isso começa a ficar natural É natural que nesse início de século Nessas duas primeiras décadas do século XXI A gente ainda tem alguma hesitação Sobre como se referir Seja ao século passado Seja aos anos deste século Mas com certeza daqui a mais um tempo A gente vai voltar a se referir apenas às dezenas Então vai ser o ano de 22 O ano de 35 O ano de 40 E por aí vai E a gente provavelmente vai voltar a falar nas décadas Simplesmente à década de 20 A década de 30 E quando a gente quiser se referir aos anos 30 do século XX A gente vai continuar dizendo A década de 1930 Da mesma maneira como no século XX A gente se referia à década de 30 do século XIX Como a década de 30 do século XIX Ou os anos 30 do século XIX Ou seja, a gente vai se adaptando Bom pessoal, é isso aí Se vocês gostaram, curtam Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Lembre-se que toda semana Toda sexta-feira Nós vamos ter novos vídeos aqui Ok? E continuem curtindo Continuem compartilhando Que a gente vai Continuar produzindo sempre Tentando produzir sempre O melhor conteúdo para vocês Tchau! Tchau!